Você sabia que escolher a bota certa pode salvar o teu futuro? Hoje eu vou falar como as tecnologias empregadas em uma bota podem mudar todo o funcionamento do seu corpo a longo prazo. Por que algumas botas investem tanto em tecnologia para que você tenha o melhor pisar durante qualquer caminhada? Tanto em uma caminhada mais leve, quanto em uma caminhada mais pesada ou em uma caminhada até de alta montanha em ambientes extremos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da La Esportiva para quem não conhece, a La Esportiva é uma das marcas mais antigas de bota do mundo que traz botas desde antes da Segunda Guerra, da Primeira Guerra e sempre investiu em tecnologia. Desde os primórdios com suas botas mais simples ela sempre tentou trazer uma bota confortável para o usuário. Hoje a La Esportiva tem todo um setor de tecnologia que sempre está pensando no como o corpo funciona, em como a pisada funciona e para que você caminhe com maior segurança, maior conforto independente da sua situação. Bom pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos o modelo Trango da La Esportiva um dos mais clássicos para montanhismo, é um modelo que é mais rígido ele não é uma bota nem muito leve e também não é uma bota mole ela é uma bota mais rígida e consolada que eu não consigo nem fazer a torção porque, bom, primeiro eu vou falar aqui bem simples, porque isso várias botas vão ter vão ter um cabedal de couro, vão ter um cadarço, vão ter uma entressola, vão ter um solado mas o que que diferencia nas botas que vai fazer com que a sua caminhada se torne mais confortável e que isso não prejudique seu corpo a longo prazo? Bom, além de ter um couro mais resistente que vai resistir a maior abrasão para que você não perca uma bota tão fácil além de ter uma biqueira reforçada para que você, quando der topões em pedras, em galhos você não machuque seu pé além de ter uma entressola com EVA feito para aguentar mais peso para que você use uma mochila mais pesada e tenha o amortecimento correto além de ter uma palmilha que diminui a proliferação de bactérias e também faz com que a bota fique mais respirável além de ter uma membrana Goretex, a membrana mais famosa de impermeabilização tanto para calçado quanto roupas além de usar o solado Vibran, que é um solado com uma borracha feita para montanhismo feita para aguentar, feita para se aderir aos mais diversos terrenos essa bota ainda conta com outras tecnologias que são feitas para te dar conforto primeiro de tudo, essa bota aqui utiliza o sistema Impact Brake System mas Renato, para que serve isso? Parece um solado normal se você for ver na ranhura dessa bota, cada dente dela é para um lado diferente do outro então elas são espelhadas para que o que aconteça não só para que você tenha uma maior aderência no piso que você está caminhando mas também para que você tenha uma maior tração na caminhada e que quando você caminha a bota fique mais estável e você não precise forçar tanto assim seu pé, os seus músculos para que você se segure em uma caminhada por exemplo, se você for caminhar em uma região de moraina uma região de terra mais solta, de pedregulho uma bota como essa faz toda a diferença porque ela vai se estabilizar muito mais, vai travar muito mais sem que seu corpo faça forças extremas para poder ficar parado no lugar além disso, esse sistema é feito para amortecer sim, o solado ele não é somente para aderir, somente para dar tração somente para deixar a bota e proteger teu pé ele também é feito para dar conforto uma borracha certa, um desenho certo também traz amortecimento todo esse sistema é feito para reduzir a fadiga nas articulações principalmente para caminhadas mais longas ou então você caminha vários dias na semana ou você tem uma frequência muito grande, ter uma bota com tecnologia faz toda a diferença principalmente se você quiser subir montanhas nos próximos um ano, cinco anos, dez anos ou para o resto da vida e que é ter aí um corpo saudável para conseguir fazer isso então não é apenas cuidar do próprio corpo mas também escolher os produtos certos para a sua atividade então esse sistema da LA Esportiva que é o Impact Brake System ele também faz com que na caminhada o pisar se torne mais confortável porque ele vai amortecer mais e te dar um maior conforto no joelho, na coxa e no quadril te dando aí um conforto maior bom, além dessa tecnologia do solado ainda a LA Esportiva traz uma outra tecnologia que é para manter o corpo mais saudável na caminhada que é o 3D Flex System o que é esse 3D Flex System? bom, como todo mundo sabe o caminhar, ele tem que ser mais orgânico para que ele se torne mais confortável uma bota rígida quando às vezes o pessoal olha aqui e fala assim ah Renato, mas essa bota é muito rígida ela não acompanha o movimento do pé muito pelo contrário existem marcas sim que tem todo um cabedal bem rígido, que trava todo o pé você tem que andar igual um astronauta mas a LA Esportiva mudou toda essa tecnologia para que esse 3D Flex System funcionasse então você tenha um solado mais duro mais resistente, que ele não tenha uma torção muito grande para que? para que caso você pise numa pedra solta seu pé se mantenha estável para que o seu calcanhar não comece a ceder conforme você caminhe longas distâncias mas o 3D Flex System ele funciona para que o movimento do corpo se torne mais orgânico como você pode ver, essa parte superior da bota ela mexe tanto para os lados, como você pode ver aqui como para frente e para trás fazendo com que o movimento do caminhar se torne mais orgânico então quando você caminhar, quando você pisar com a bota o seu calcanhar pode se mexer livremente, tranquilamente durante toda a sua atividade esse tipo de tecnologia que é empregado nessas botas pode parecer, nossa Renato, mas é algo tão simples não, não é algo simples você está falando de uma bota aí que tem que aguentar pancada mas também tem que ser confortável então todos esses sistemas empregados na bota não adianta só pensar que vai ter um solado que vai ser aderente, um cabedal que vai ser resistente e uma entressola que vai ser confortável você também precisa ter locomoção bem formada você precisa ter uma locomoção mais fluida para que a atividade se torne menos desgastante e você tenha muito mais conforto principalmente para quem busca aí um calçado para atividades mais longas e também atividades de montanha onde que você sempre esteja fazendo e você queira maior conforto tanto para curto quanto para médio e para longo prazo bom pessoal, hoje eu trouxe para vocês duas tecnologias bem importantes para manter a saúde aí tanto do seu pé quanto das suas pernas durante as suas atividades de montanha ou das suas caminhadas porque não é somente a bota-trango que a gente tem aqui da Lá Esportiva mas nós temos outros modelos que também vão utilizar essas tecnologias que eu citei para vocês para que você tenha maior conforto e também continue fazendo as suas atividades de uma forma mais saudável com mais tecnologia então se você gostou desse vídeo não deixe de curtir compartilhar com seus amigos aí para que eles saibam escolher uma bota com tecnologia e também se inscreva no canal ative o sininho e comente aqui embaixo o que você achou como que você tem utilizado a sua bota se a sua bota está muito dura se ela está muito mole como que você se vê utilizando aí uma bota com pouca ou muita tecnologia e se você tem vontade de ter aí sua Lá Esportiva espero que tenham gostado e até a próxima e até a próxima